Nós voltamos a falar sobre a investigação para encontrar os suspeitos de matar um aposentado durante uma tentativa de assalto. O crime aconteceu em São Vicente e foi no mês passado. Ontem nós mostramos e o menor se apresentou à polícia por participação no crime e a Beatriz Butiano está ao vivo agora na delegacia que investiga o caso e vai trazer as novidades. É isso, Bia. Boa tarde para você. Foi confirmada a participação deste menor no crime? Oi, William. Boa tarde a você e a todo mundo que assiste agora o Balanço Geral. Foi confirmada, ele inclusive disse que participou desse crime, só que os dois foram soltos, William, porque não houve flagrante. Quem vai explicar isso para a gente é o advogado do menor de idade, o Ricardo Capuço Veloso. Ricardo, então mesmo com as imagens de monitoramento, para quem tem em casa poder entender, mesmo aparecendo os dois ali, eles não ficaram presos? Não, não ficaram presos. Eu apresentei ontem o meu cliente, menor de idade, aqui para a delegacia, para a autoridade policial e não ficou preso diante da... não ter havido flagrante no crime. Mesmo com as imagens, não tem como mantê-lo preso. O seu cliente, William, a gente teve uma informação, a gente recebeu uma informação aqui na delegacia, que o Ricardo pode confirmar, inclusive, né? O seu cliente teve mais de 10 vezes na delegacia, não só nessa, em outras aqui da região. Mas não é réu primário ainda, né? Por que que isso acontece? Então, ontem me surgiu essa surpresa de que ele já tinha outras passagens, eu não tinha conhecimento disso, pela delegacia. Onde, na verdade, ele não responde a nenhum processo. Então, tecnicamente, ele é primário. O que que precisaria para responder a um processo? Como é que ocorre juridicamente? Juridicamente, deveriam ter sido mandados inquéritos, no caso, pelos atos infracionais cometidos a fórum e ter virado o processo, nos quais ele seria citado para responder. Então, se ele é julgado com, sendo aí, réu primário, ficaria mais complicado para ele? Sim, se não fosse primário, ficaria mais complicada a situação dele. E, sendo primário, existem as facilidades dadas pela lei. O que que ele falou para o delegado? Ele disse que foi acidental? Ele, em depoimento, disse ao delegado que estava praticando realmente um roubo. No entanto, a intenção não era de ter atirado em ninguém. E o disparo foi acidental devido ao momento em que a vítima, segundo ele, ter ido para a sua direção, para tentar, certamente, se defender. E, durante essa luta corporal, houve o disparo. Ok. Muito obrigada pela entrevista. William. Obrigado, Beatriz, pelas informações. Obrigado, advogado, também, por falar. E por ser menor, ele não pode ser preso, né? Ele seria apreendido e responderia ao inquérito pelo Ecoestatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, não é crime mesmo matando alguém para o menor, né? Não é um crime que ele cometeu. Na luz do entendimento da sociedade, sim, é um crime, um crime brutal, inclusive. E o que surpreende é que, cada vez mais conhecendo as leis e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto perfeito, muito importante, para proteger as crianças, não para proteger pessoas que cometem esse tipo de atitude. Ele assumiu que estava assaltando, mas não queria atirar em ninguém, mas acabou atirando, né? A Beatriz está me chamando? Tem informações? É isso, Bia? Pois não. Pois não, Bia. William, o que chama a atenção é que a gente tem agora as imagens de monitoramento, né? Parece que a lei não acompanhou a tecnologia, né? A gente tem as imagens, ele confessou que ele participou desse crime e nada disso conta, né? Não parece contar agora. Pois é, até porque é menor de idade, né? E o menor de idade acaba sendo protegido pela lei que existe, que é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, esta é uma realidade. O próprio advogado trouxe a informação, né? Ele tem as benesses da lei. Por isso, não ficou preso, se apresentou depois. E o fato de não ter sido preso em flagrante, na verdade, apreendido em flagrante, teria beneficiado essa soltura. Se apresentou, deu o depoimento e aí foi liberado. Os dois acabaram sendo liberados. Bia? Então, na verdade, ele não foi apreendido porque não foi em flagrante. Mesmo ele sendo menor ou maior, se tivesse ocorrido o flagrante, ele poderia ter sido apreendido, é isso? Sem dúvida. Se houvesse o flagrante, ele seria apreendido. Então, exatamente. Então, a questão toda, William, é do flagrante, né? Que não houve. Pois é. Mesmo com as imagens que a gente tem aí. É verdade, é verdade, Bia, que a questão toda é em relação à lei que é branda e que dá brechas para que esse tipo de crime aconteça. Mesmo a gente verificando nas imagens, coloca as imagens aí, ou o senhor acaba sendo até colocado num depoimento do menor como o culpado. Olha, eu só atirei porque ele reagiu e veio para cima de mim. Porque senão não teria atirado o seu delegado. Eu não teria porque eu não tinha essa intenção. Estava com a arma na mão e não tinha intenção. Foi para roubar e não tinha intenção. Eu não tinha intenção, seu delegado. Aí ele veio para cima de mim, a culpa agora é da vítima. Veja só onde é que nós estamos. A culpa agora é da vítima e o autor sai tranquilo porque é menor de idade. Muito obrigado, Beatriz Butiano, pelas suas informações, tá bom? E pelo menos há uma resposta para a família. Já se sabe quem cometeu este crime. Ah, desculpe, não é crime, é ato infracional, infelizmente, né?